Capitão bicho malvado Eu sou negro E não vou afanhar Me ensinaram a capoeira E agora eu vou lhe mostrar Capitão bem agora Na panteiga de Angola Capitão vem agora Na panteiga de Angola Capitão vem agora, na mandiga de Angola Na mandiga de Angola, Angola De conturas que ele me deu, são motivos pra eu odiar Este homem é traiteiro e é pago pra me caçar Capitão vem agora, na mandiga de Angola 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 E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou E se levanta fogo, já que me deu o já acabou Aplausos 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 Aplausos